Escolhido como alternativa para as carnes, o frango também enfrenta o peso da inflação. Com a alta no custo de produção e o aumento da procura, as aves agora também chegam mais caras aos mercados. A Ana vende frango num mercado público de Terezina. Nos últimos meses, sentiu uma queda na procura desse tipo de carne por causa do aumento no preço. Os preços, é que aumentaram muito, e aí deu uma diminuída. Ah, é. Então você está comprando mais caro agora? Estamos recebendo a mercadoria bem mais cara e nós estamos sem condições de vender, mas em conta devido aos preços. Aí o povo está se distanciando um pouco. A elevação no preço da carne de frango começou depois da grande procura por esse tipo de alimento, que passou a ser a alternativa dos consumidores depois do aumento de preço na carne bovina. Segundo números do CPEA, o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a alta no preço do frango já é maior desde 2004. O quilo da ave acumula uma alta de 43% no ano. Variação que o consumidor sente na hora que chega ao açougue. Está caro. Está caro. Está difícil, está difícil, fica cada dia ficando mais difícil. Mas lá sempre também é duas vezes por semana, uma coisa de cada. Fica variando, né? Os reajustes também se devem ao aumento do preço do milho e da soja, produtos usados na fabricação de ração. Esses dois insumos vão contaminar os preços dos frangos, fazendo com que eles também fiquem mais caros. Já se registra o pé do frango numa valorização de até 100% no mercado. Então, percebam que com o passar do tempo, o brasileiro vai perdendo opções de consumo mais barato de alimentos e de itens básicos da alimentação. E se até a carne de frango aumentou de preço, o consumidor encontrou como alternativa comprar as partes menos nobres da ave. Dona Maura diz que os pés da ave têm sido muito procurados. Tem dias que eu vendo 120 quilos. Tem muita gente que procura, depois que passaram a divulgar na internet, que é bom para artrose, osteosporose, né? Agora para fazer uma comidinha mesmo também tem gente que procura? É muito gostoso. Uma sopa é uma delícia. Sopinha de pé é bom demais. E com a carne nesse preço? Ah, e aí é que dá para fazer melhor ainda, porque é bem baratinho. Mas esta nutricionista explica que essa parte do frango tem baixo valor nutricional. Ele tem mais gordura, tem mais colesterol, que esse colesterol é associado com doenças cardiovasculares. Então, por isso que tem que limitar o consumo de pé de galinha. Então, vamos lá. Então, vamos lá.